Quem vem com tudo não cansa, pete balança o meu amor Me avise quando for a hora Quem tem um sonho não cansa, pete balança o meu amor Me avise quando for a hora Quem tem um sonho não cansa, pete balança o meu amor Me avise quando for a hora Valeu pessoal, bem vindo ao canal do Campo Caetano Noronho, estamos juntos!